A Bola Cabeção de Português Surge dessa origem gloriosa Entre os muros do forte do leme Em manhã tempestuosa A folha seca Tu que és forte e nada temes Bionia decide E pagar o juiz Diz o poeta em soneto Branco é branco, laranja é laranja Preto é preto Sou folheiro, sou do futebol Domingo vai rolar o gelobol Lá saberemos que o Nunes morreu Antes eu do que eu Vendo os alfarrados de uma estada A primeira descrição No clássico de ouro, base gês A Bola Cabeção de Português Surge dessa origem gloriosa Entre os muros do forte do leme Em manhã tempestuosa A folha seca Tu que és forte e nada temes Bionia decide E pagar o juiz Diz o poeta em soneto Branco é branco, laranja é laranja Preto é preto Sou folheiro, sou do futebol Domingo vai rolar o gelobol Lá saberemos que o Nunes morreu Antes eu do que eu Sou folheiro, sou do futebol Domingo vai rolar o gelobol Lá saberemos que o Nunes morreu Antes eu do que eu Eu morreu, eu morreu, eu morreu Eu morreu, eu morreu Eu morreu, eu morreu, eu morreu 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 Eu morreu, eu morreu